Fala galera, se seu celular aí tá travando, você não consegue jogar, subir aquele capa ou só mexer nele Eu tenho um aplicativo muito bom aqui chamado NoxCleaner e vou mostrar pra vocês as funções Tem a função aqui, limpeza né galera, limpeza do lixo, o que ele faz? Limpa os arquivos inúteis e libera mais espaço do seu celular, ok? Também tem essa opção aqui de matando o vírus que é o que? Um antivírus pra excluir os vírus escondidos e proteger mais o seu celular Você aí que acessa sites impróprios e pega vírus aí, já tem essa opção aí pra excluir os vírus do seu celular, hein? Então galera, fica ligado aí que esse aplicativo é muito bom Vou tá mostrando outro aqui que é o Impulsionador Galera, o Impulsionador melhora o desempenho do seu jogo, tá? Ele vai rodar mais liso aí, não vai ficar travando como sempre Você que não consegue jogar em paz com o celular, dá aquela travada Mano, pode baixar que esse aplicativo aqui eu garanto pra vocês que é bom Então galera, é só ir lá no seu Play Store e escrever NoxCleaner, tá? Escreve lá NoxCleaner que já vai tá aparecendo lá Deixa sua avaliação lá no aplicativo que é muito bom E comenta lá, vim pelo Nativa E galera, outra coisa, pra quem estiver baixando o aplicativo aí Já vai tá participando automaticamente de um sorteio de gift card de 100 Que você vai poder botar diamante no Free Fire Então participa lá, tamo junto e vamos pro vídeo, hein? Galera, peguei a Thompson aqui, mano Então eu já botei pra gravar aqui pra vocês Eu quero tá falando sobre ela aí, porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo com ela, mano E eu tô achando ela muito melhor que a P40 Não, depende, mano Depende aí da distância Grudadinha assim, eu prefiro a P40 Mas de média distância aí, eu acho que ela é a melhor SMG aí do jogo Média não, tipo, perto, só que não grudada, entendeu? Mas tipo, ela é boa em todas as ocasiões É... Não espalha tanto tiro com uma P40 Então eu tô achando ela a melhor SMG aí do momento no jogo, entendeu? Se um dia talvez aí derem uma melhorada na P40 Quem saiba, eu... Opa, o cara grudado em mim aqui, rapaz Calmou Vamos esperar o erro dele Calma Não, não afoba Olha o cara aqui Oi Tomou duas capas, já foi Quando ela gruda no cocão, meu filho Ave Maria Tem mais cara por aqui, hein? Não posso dar mole Arrelando o kitzinho aqui O cara foi quase finalizado já Ó, eu finalizo na maldade aqui Que não é maldoso O que tem de bom aqui? É... Não tô afim de jogar de WMK Porque eu estou jogando com a minha Ó, o cara aqui Daquele pulinho Toma capa Nossa, mano Tá vendo? Quando grudou um capa, filho É só na garrabe isso Galera, esse pulinho é muito apelão, mano Tá tirando em pular, filho Ah, Fih Maria Não é todo que consegue Mas... Ah, mano Foi mal aí, cara Mas eu não... Eu não... Não faço amizade aí, tá ligado? Porque eu não acho certo É... Muitos são chamados humildes aí, galera Mas eu não... Eu não sou a favor de amizade no jogo Tipo, pode ser que o cara me cobrou Eu não conheço e tal Eu fico triste em matar ele Mas mesmo assim, tipo Não seria justo com as outras pessoas É... É... Né? É, é isso aí É isso aí mesmo Vocês entenderam, né? Eu chegar fazendo duplinha com alguém Vambora, vambora Mano Tinha cara trocando por aqui Área azul ainda Eu tô achando que eu vou... Vou achar coisa boa por aqui, hein? Vou achar uns corpinhos Pra eu... Pra eu... Pra eu matar aí, né? É... Então... Aparecer na minha frente Eu vou punir Porque eu tô punido Hoje eu acordei Boletão Na verdade eu nem dormi direito Tô o cara ali Hum... Errei tudo, beleza? Maravilha Calma aí Aquela balançada Hum... E aquele pulinho em capa Nossa senhora Ave Maria do índio Quem mais vai botar a cara pra nós Ninguém, né? Sabe que eu tô bolado Mano Vou deixar no chão aqui Uma hora o amigo vem Vai deixar o amigo agonizando aqui? Vai deixar? Vai deixar? Vem salvar? Vem salvar, filho Eu vou deixar salvar Vem cá Confia em mim Não confia em mim, né? Vem aqui Pode me salvar aqui, ó Confia em mim Ó o outro ali Aquele pulinho Apelão Capa, filho Ave Maria Que eu sou insano, rapaz Vai atrás dele Cheio de fome Mano, esse pulinho aqui, filho Eu tenho que viciar nele de novo Antes eu fazia muito Agora eu parei Cadê o cara? Ó o cara aqui, doido Não! Ah, mano O cara se eliminou, mano O que esse cara tem na cabeça? Ele pensa Ah, já tô na desgraça mesmo O cara tá vindo igual um bicho Atrás de mim Eu tô sem vida Vou me matar Não vou dar kill, não Pô Pra que ser assim, cara? Puro egoísmo da sua parte Podia vir me dando kill Opa, atiraram lá embaixo Assinou sua sentença de morte Atira aqui em cima Pro cara pensar Tem gente lá Mas aí, tipo Tem aquelas duas coisas Ou o cara pode vir Querer me matar Ou ele pode correr, né? Ai, meu Deus O que eu fiz do céu? Ai! Aquele gelinho Calmou Bota a cara aí Eita, chuva de peito Ave Maria Chuva de peito Nossa senhora, mano Aí não pina não, menino Bota a cara aí Ave Maria Chuva de peito no outro Que isso, rapaz? Vou botar a cara Ó, finge que vai de bocão Mas não vai O cara botou a cara Grudou no pé Beleza Finge que vai, mas não vai Puxei a tomba Sem papelar, hein? Ó, tomba só nessa distância, galera Toma Melhor que arma erda Tem como não É só trilhões Ó o outro ali Calma, pegou o Globes Ó o cara aqui Tomando cocão Que eu tô insano Ave Maria Se você tá gostando Já vai deixando o seu like aí Galera Vamos pra cima, mano Essa partida Eu vim com fome de kill Eu quero só buscar kill Nada além disso E é o que vocês querem ver Então vambora Vamos pra cima dele Mano, vou pegar aquele bagulho ali Que o cocôzão cagou Não É, não faz sentido, né? É aquele bagulhão do céu lá Que vem cagando as coisas Cagou uns negocinho aqui pra nós Ó, um gelinho Maravilha Quatro gelos Aí eu fico feliz, né? Doido pra eu pegar a 12 novas, mas O vídeo é com a Thompson Então vamos jogar de Thompson, não é mesmo? É, tem que ser Opa, tiro Caramba, mano Será que esse cara vai jogar Na próxima partida Que ele estartar aí? Porque é essa aí, meu filho Mano, ele deve ter se arrependido De ter começado essa partida, né? Mano, tem cara trocando ali Naquela casa ali de Harry Potter Calma, na tranquilidade Vou pegar essa casa amarela aqui Aqui não tomou tiro, eu acho Tenho granada Tenho 14 de gelo, filho Ó Calma O cara tá ali Achei que ele ia descer, mas não desceu Aquela granadinha ali, ó Ó, maravilha Aquela outra granadinha aqui, ó Hum, deitei uma ali já, ó Pronto Agora sobe igual bicho Calma, outro Tá atrás do sofá que eu ouvi Oi, tudo bem? Tchau Mano, essa jogada aqui é minha, galera Sempre falo no vídeo aí Se alguém falar que inventou isso aqui, rapaz Pode ter certeza que tá mentindo, mano Porque eu faço isso aqui faz tempo já E eu que inventei isso aqui Essa jogadinha é linda, mano Ficou atrás do sofá, meu filho Pediu pra levar É... Essa aqui não tem erro, tá? Morre O cara vai morrer Certamente Vai morrer Ficar agachadinho aí Aí o cara pensa Ficar agachadinho aqui Não tem como acertar atilho, né Vou ganhar o jogo aqui Certo? O cara pensa assim Na verdade Não, cara Você não vai ficar vivo Você não vai ganhar o jogo Você vai morrer Porque eu vou atrás de você Eu subo a janela E eu vou te matar, cara E outro... Oxi, que isso, joelho Vou um capa a um Outro botar... Mano Que isso Que loucura O que tá acontecendo nessa partida? Eu tô muito leão, né Chuva de capa Bota aquele gelinho pra lutar aqui, né Não vamos arriscar Beleza Peguei o gelinho Deixa eu gastar aqui pra ver se tem mais gelo Tá, beleza Eu gastei bala Não tinha mais gelo Opa, tem cara à costa Cadê? Ai, não grudou o capa E daquele kit Ai, tem 19 gelo Não adianta quebrar, meu filho Repara o coletinho Cadê? Qual vai morrer primeiro? Uma mira não quer grudar nunca Vai botar a cara aí pra nós O cara lá dele É, ele tá achando que eu sou otário, né Pra estrifar pra ele Oxi, esse aí tá na Disney, né Valeu, filhão O cara achou que, sei lá Eu ia... Ah, não vou atirar nele E esse gelo aqui dele Nossa senhora Só gelo de mobile falido Finalizando a maldade Que nós quer pegar aqui O 12 kills on já Olha o cara lá Hum, toma a capa Valeu É, parece que eu fiz com ele O que ele tava tentando fazer comigo, né Esperar eu atirar Pra me matar Mas o que aconteceu? Esperei ele atirar E matei ele É, eu tava certo, cara Você não Obrigado aí É, a tentativa foi boa, né Normalmente o que vale é a intenção Opa Acalmou Deixa eu ver lá Um kitzinho aqui Beleza Maravilha Pegar um gelinho Ai Beleza Pegar um gelinho Maravilha Quem vai botar, cara? Ninguém, né Fantástico Vai escapar vivo daqui Você acha que vai sair daqui de Brasília? Eu vou te marcar até a sua morte Vou te marcar até que você não possa mais viver Vou te marcar até você morrer Na verdade eu não vou não Vou pegar minha safe Outra hora eu te marco aí É, dá uma olhadinha aqui Beleza, ele não tá aqui Eu tô vazando aí Opa, tem um cara na pedra Aquele gelinho aqui Mano Aquele outro gelinho aqui Um em cima pra garantir Aquele outro gelinho aqui Aquela granadinha Calma Granadinha uma Toma ali duas Vai ter que sair daí, rapaz Cadê? Bota a cara Hum, galera Vão cá pra tentar achar que vai correr, né Aquele gelo na cara Vai tomar a balançada Eita, tem um cara lá atrás Ó, toma a capa aí Achou que ia se meter no rolo aqui Que entre eu e esse cara aqui, rapaz Valeu Fica rilando o kit aí Tchau também 15 aqui Eu tô insano Eu tô Ai, eu tô boladão Quem mais? Quem mais? Quem mais vai vir? Quem, 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 quem? Quem mais? Mano Tô insano Melhor safe aqui, ó Gelo não falta Tô, tô bem Tem cara lá do outro lado Minha mira não goda nunca Cadê? Cadê minha mira? Mano Só queria matar alguém, velho Olha o cara ali Hum Achei que ele tava esperando atirar nele Toma a capa Capa Ah, não Grudou no de trás Precisa dessa kill Mata, mata, mata Morreu Olha o cara lá embaixo Calmou Não vai grudar nunca O outro vindo lá atrás Hum Toma a capa Cadê o outro? Atrás da árvore O outro lá atrás Morreu também Finaliza aqui lá de baixo Pra ninguém roubar minha kill Só 18 só Tem um na esquerda e na direita Ó Qual é tirar primeiro? Aqui lá tirou, morreu Gelo pro outro lado Que isso? Eu tô insano Ave Maria Deixa eu olhar um aqui Tipo acima desse cara Nossa senhora Tá maluco? Dois gelinhos pra garantir Pra não levar a capa descendo Aquela granadinha Vai ter que sair do cover Abre pra ele Bota a cara Toma três capas e o gelo E ainda tanquei o lança Porque eu vi ele mirando É nóis galera Então valeu quem acompanhou o vídeo aí Deixa o likezão Não esquece aí O link do aplicativo Vai tá na descrição Deixa o like aí E segue no Instagram Arroba Natividade FF Tamo junto é nóis Um beijo a todos vocês E fui Tchau e beijo E fui E aí E aí E aí E aí E aí